Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra dividir com vocês três tratamentos com ácidos pra pele do rosto que eu fiz aí recentemente. Gostei muito e que eu quero indicar aqui pra vocês. Talvez vocês já tenham visto algum médico dermatologista ou já tenham lido em algum lugar que o inverno, as épocas mais frias do ano, são as épocas ideais pra você fazer procedimentos que envolvam peeling ou uma descamação da pele, como lasers, por exemplo. E o mesmo vale pra tratamentos que a gente faz em casa, com produtos, com cosméticos, que também tenham ácidos. Porque em geral a gente pega menos sol e esses tratamentos não combinam muito bem com a exposição ao sol. Então se você nunca usou ácidos na pele, se você nunca fez nenhum tratamento desse tipo ou se você quer voltar a fazer, essa é uma boa época justamente por conta disso. Não dispensa, é claro, o uso de protetor solar. Então, por exemplo, aqui no sul onde eu estou, a gente tem menos dias assim ensolarados, a gente fica menos exposto ao sol, então é um bom momento. De qualquer forma, é claro que esses tratamentos pra fazer em casa, né, com cosméticos, que são os que eu vou falar aqui hoje, você pode fazer em qualquer momento do ano, contanto é claro que você preste atenção nisso. Então não adianta você fazer um tratamento com algum ácido como retinol ou ácido glicólico e no outro dia você ficar torrando no sol, você pode acabar com manchas na pele. Então esses tratamentos são ótimos, são tratamentos que eu já usei assim por um tempo considerado pra conseguir avaliar, que eu super recomendo, mas que demandam alguns cuidados. Então se você vai se expor muito ao sol, né, nesse período, não use, espere pra depois. E claro, não descuide do protetor solar. Além disso, eu tenho a pele normal, a seca e bem sensível. Mesmo assim eu consigo usar ácidos porque eu começo sempre devagar, então eu aplico um dia sim, um dia não, ou melhor, uma noite sim, uma noite não, até ver como é que a minha pele reage. Se ficou tudo bem, aí eu passo a usar todas as noites. Então se você também tem pele com essas características, é interessante sim você começar aos poucos, pedir uma opinião pro seu dermatologista, mas é possível usar sim, que eu sou prova disso. Todos esses produtos aqui que eu vou mostrar, eu uso na parte da noite. Então eu higienizo bem minha pele, removo bem a minha maquiagem, né, se eu estiver usando. Faço um desses serums, né, que são antidade, eu tenho três pra indicar aqui pra vocês. E se a minha pele estiver muito ressecada, estiver precisando de mais alguma coisa, eu finalizo com um hidratante mais espesso, mais emoliente, assim, e pra mim funciona super bem. Passando pra parte das indicações, eu vou começar com o que eu usei primeiro, desses três aqui, que é o Retinol B3 da La Roche-Posay, que é um produto, assim, maravilhoso. É um serum com textura, assim, gel, que é fácil de espalhar. E o Retinol é um ativo ótimo pra pele, porque ele tem múltiplas funções, assim. Ele meio que faz tudo. Tô até aqui com a descrição pra não me perder, mas basicamente esse produto aqui, o Retinol B3, ele é um serum anti-rugas com retinal concentrado e complexo suavizante pra eficácia na entidade e máxima tolerância até pras peles mais sensíveis. Então ele age na redução de rugas acentuadas, uniformiza a tonalidade e textura irregular da pele, melhora a firmeza e combate o fotoenvelhecimento. Então ele faz aí um pouco de tudo e ele é realmente um dos anti-dades, assim, mais completos. Eu achei ele suave, não sensibilizou a minha pele, ele inclusive foi uma recomendação da minha dermatologista, então funcionou super bem pra mim. Enfim, acho um produto fácil e super completo. Então se você tá procurando aí que é começar os seus cuidados anti-dades ou anti-rugas, esse aqui é uma ótima opção. Aí depois desse eu tenho outros dois produtos que tem ácido glicólico, que eu já comentei algumas vezes por aqui, que é um dos meus ativos favoritos em produtos pra pele, porque o ácido glicólico, ele ajuda também a fazer essa esfoliação química na pele, então ele vai ajudar a remover as células mortas e vai revelar a pele mais bonita, mais jovem, que está por baixo. Então um produto que eu usei recentemente, aí nos últimos meses, e que eu adorei foi esse daqui, o Glicoistin Intense. Essa linha aqui tem duas versões. Essa versão que eu tenho aqui na mão é a mais forte, tem uma versão de potinho que é um pouquinho mais suave, que eu ainda não testei. Se você nunca usou, nunca fez nenhum tratamento com ácidos, né, pode ser uma boa começar pelo outro de potinho, que é mais leve. E esse daqui que é o mais intenso, você pode deixar pra uma próxima, ou se você já usa, já está acostumada a usar. Eu achei ele assim, bem forte, tanto que eu fiz aí, eu fui alternando aí os dias, eu usava um dia ele, dois dias descansava, um dia ele, dois dias descansava. Claro, nesse dia de descanso, sempre aplicando o hidratante, tá? No rosto. E depois eu fui diminuindo esse período, até conseguir usar todos os dias. Esse aqui, ele é formulado com 25% de ácido glicólico parcialmente neutralizado, o que equivale a 9,5% de ácido glicólico livre. Então, a porcentagem dele é 9,5% de ácido glicólico. Ele ajuda a esfoliar suavemente a pele, suaviza a textura, promove o processo de renovação cutâneo, e também tem aloe vera, que é proporcionação hidratante e calmante. Então, também, esse aqui ajuda a deixar a pele com uma textura mais igualada, sabe? Mais lisinha, assim. Um micro relevo mais igualado mesmo. Então, eu adoro esse daqui, ele tem uma textura gel. E eu acho que desses aqui, ele é o mais potente, digamos assim, ou pelo menos o que eu senti mais, porque dessa sensação de formigamento, que é típico do ácido glicólico na minha pele. Pra terminar, o que chegou por último aqui na minha necessária de cuidados com a pele, que eu venho usando atualmente, é o Glicolic Intense Pio, que é um lançamento bem recente da Dermage. Eu até fiz um publi pra esse produto lá no Instagram. Eu tô usando ele aí no último mês, acho que mais de um mês já eu tô usando. E esse frasco aqui tá novinho, porque é a embalagem final, mas eu tenho uma embalagem temporária. Ou seja, eu tava usando ainda antes dele ser lançado oficialmente. Realizei meu sonho, que era usar o produto antes dele ser lançado oficialmente. E foi com esse daqui. Ele tem uma alta concentração de ácidos renovadores. Então ele tem uma mistura de vários ácidos renovadores, que são 9% de ácido glicólico, 2% de ácido salicílico, 1% de ácido mandélico, 2% de gluconolactona. Esses ativos, eles foram combinados pra promover uma profunda renovação celular. A promessa é de pele retexturizada, mais luminosa e com poros reduzidos. Esse daqui, eu acho que o efeito principal que ele dá é justamente renovar, deixar também essa pele bem lisinha, que é um oferecimento do ácido glicólico, um ativo maravilhoso. Então acho que ele deixa mesmo a pele bem, bem lisinha e deixa a pele com um viço incrível. Quem tem a pele mais seca sabe que nem sempre a gente consegue ficar com a pele assim, luminosa naturalmente, né? A pele sem nenhum produto. E normalmente essa pele fica opaca, justamente por conta do ressecamento. E esse produto aqui deixa a pele assim, muito luminosa, super bonita, naturalmente. Então, tenho amado. Então esses foram os três produtos que eu queria indicar aqui pra vocês hoje. Eu gostei demais deles. Recomendo super. E como sempre, eu sempre deixo os links aqui embaixo no bloco de informações. Quando a gente tem desconto também, nós temos um cupom da Dermage, por exemplo, que dá 10% em toda a loja. Então se vocês quiserem alguma coisa de lá, aproveitem e usem. Além disso, não custa reforçar. Usem esses tratamentos com ácidos na parte da noite, preferencialmente. E não se esqueçam do protetor solar pra evitar que a pele fique sensibilizada ou manchada. E claro, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal também. Um beijo e até a próxima.